Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Dorizete, sou da loja Quero Instrumento. Se você está buscando um saxofone com preço baixo, mas sem abrir mão da qualidade, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma excelente oportunidade. Veja bem, saxofrano curvo da marca Teg, modelo 77-SC2, instrumento usado, como você vai ver aqui com mais detalhes, porém com preço excepcional. Vale muito a pena se você quer comprar esse instrumento para o filho, deixar a exposição em casa, enfim, tocar de vez em quando, tocar em igreja, tocar uma banda, enfim, está aqui uma excelente oportunidade de você economizar uma grana, que eu sei que não está fácil para ninguém e esse é o objetivo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo mostrando detalhes desse instrumento. Pegamos ele como parte de pagamento, ele comprou um novo, deixou esse aqui com o outro, vi que estava tocando legal, decidi não mexer em nada. Normalmente a gente faz uma reforma, coisa do tipo, para agregar mais valor para o instrumento. Porém, como a vida não está fácil para ninguém, decidimos deixar dessa forma que você economize uma grana. Se você quiser lá na frente, possui uma grana, aí você vai lá, reforma ele. Se não, deixa assim, e o mais importante é que a sua novidade está saindo perfeitamente, parte técnica, faz parte do dia a dia do instrumento e, obviamente, você tem que aprender a conviver com isso, tá bom? Vamos lá. Então, é o seguinte, o instrumento, como já falei, vou ressaltar novamente, é usado. Tem várias marcas de uso. Aqui tem alguns pequenos amassados aqui, tá? Pequenos amassados aqui. No Tudel tem amassado um pouco maior. Deixa eu ver como eu vou mostrar, mais ou menos nessa região aqui, tá? E o restante é questão de banho mesmo, tá? Banho, como já falei, ele vai descascando com o tempo e qualquer taxofone das melhores marcas, até as piores, obviamente, quanto mais baixa a qualidade do instrumento, mais rápido o banho vai descolorir aí, desplacar, tá? Nesse caso aqui é um instrumento que tem aí, não sei, talvez uns 10 anos. Está muito bacana ainda este banho. A marca Stegg era muito conhecida lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, se encontra bastante saxofones, por exemplo, da marca Stegg. E no Brasil, talvez ela foi pouco difundida, tá? Isso é normal aí no mercado mesmo, que tem marcas que se especializam em determinada região do mundo e, possivelmente, a Stegg achou melhor atuar em outros países e não necessariamente no Brasil. A sapatilha do instrumento está um pouco seca, tá? Se você pedisse para classificar a sapatilha de 0 a 10, eu colocaria uma nota 5,6 a 6. Dá para tocar ainda? E eu acredito que você consegue tocar aí, se você não tocar todos os dias com bastante frequência, você toca aí mais de um ano aí tranquilamente. Se não, aí depois você vai precisar trocar. Eu acredito que se você estiver aqui em São Paulo, você vai gastar os 300, 350 reais no máximo. Você coloca sapatilhas novas aí e fica com o instrumento tinindo, tá? A mecânica do instrumento é gostosa, bacana, ó. Tá vendo? Não tem folga. Isso que é legal. O instrumento de 10 anos, você não vê que o instrumento está todo batendo, tá? Você vê que a sapatilha é original. Então, quer dizer, peraí, sapatilhamento original, o instrumento está bem firminho assim, a qualidade do instrumento é muito boa. Perfeito? Acompanha o instrumento de uma boquilha básica, até uma boquilha shipper, a abertura mediana para fechado, tá? É bem apropriado para quem está iniciando. Vem uma palheta, vem um cobre de boquilha, além da braçadeira, como você está vendo aqui no vídeo, e acompanha esse estojo. Legal. Então, esse estojo de ABS, rígido, bacana, protege super bem o instrumento, além do secador interno e uma corria de pescoço, tá? Voltando à fala do estojo, tá bonito, viu? Tá bacana. Uma limpezinha aqui que nós vamos fazer logo, logo, vai ficar muito bonito, não tem nada que venha da enegrida, da qualidade do instrumento. Agora vamos lá para um somzinho, olha só, não sou saxofonista, muito menos saxofone tão pequeno quanto esse. Eu vou, sou curioso, vou pegar, tocar uma escalinha aqui, tá? Para que vocês possam ouvir o instrumento, o som do instrumento. Legal, né? Valei bastante aí, obviamente não estou acostumado nesse instrumento, mas o ponto que eu quero deixar bem claro é o quê? Consegui tocar as notas graves, notas agudas, região média, na minha opinião, perfeitamente. Obviamente que é até melhor trocar uma, digamos, uma paleta melhor, ou até mesmo mais branca ou mais pesada, enfim, você tem que dimensionar aí para que você possa tirar o melhor proveito do instrumento. Está aqui uma excelente oportunidade. É isso aí. Caso você tenha mais dúvidas em relação a esse produto, entre em contato conosco. Nós temos nossos canais de atendimento no WhatsApp, por e-mail, via chat do site. Se você está assistindo esse vídeo no Mercado Livre, tem as perguntas do Mercado Livre, enfim, tem vários canais de atendimento onde você possa entrar em contato conosco e saber um pouco mais sobre o produto, tá? Não se preocupe em relação ao pagamento. Temos várias formas de pagamento onde você vai ficar seguro, vai ter a segurança que você vai efetivamente pagar para alguém e vai receber um instrumento musical de qualidade. Transparência é tudo e nós vamos deixar bem claro isso para você. A questão também de envio, também não se preocupe, somos expertise no segmento, a gente envia para todo o Brasil, temos várias formas de envio e eu acredito que uma delas vai ter um custo relativamente baixo e com segurança e com agilidade para que você possa o mais rápido possível ter instrumento na sua casa. Não se esqueça, clique aqui em comprar e tenha certeza absoluta que você está fazendo um excelente negócio. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.